Olá senhor telespectador, bem-vindo a mais um combate do Sword of Truth 2018 Canislau contra Moertita Não há muito a dizer sobre estas duas personagens Canislau é inspirado num desenho, como o tio fez, de um guerreiro Com 3, 4 centímetros de altura, ele fez quando era criança Portanto, foi feito nos anos... Anos 60? No máximo início dos anos 70 E aquele boneco é tipo, é um gajo largo, tipo gladiador, cheio de armas É tipo um gajo perigoso Até pensei em chamar-lhe Rude Mas depois achei que Rude era assim um bocado a gozar Por uma coisa que eu gostava E Canislau, eu não sei, acho que meu pai chamava Canislau, ou meu tio, eram irmãos Eu não sei o que é que boneco lhe se vem, o Canislau Mas pronto, chamei-lhe Canislau Moertita? Bom, é porque o jogo tinha a raça de escolete Tinha este capuz Ou seja, dava para fazer a foice Dá para fazer uma espécie de personagem da morte E quis criar uma espécie de personagem da morte assim mais engraçada Não é a das melhores personagens Provavelmente vai ser apagada Mas agora já venceu o primeiro round Caraças Eu preferi que o Canislau ven... Exato, bora Eu preferi que o Canislau vencesse É uma personagem mais interessante Boa O Canislau está em apuros Se não tem uma fase de golpes mais intensos Ah, ok, este round já ganhou Bem, quase que furou ao chão E uma Ertita Já está nua É só o escolher de que a foice Ser a mesmo básica Eu tenho pena que este jogo não tenha Em termos de Items Como o 5 Só o Calabar 5 Tinha as armaduras de guerreiros icónicos O Gladiador Não tem o Samurai Curiosamente Tem alguns Items de roupa de Samurai Mas não tem roupa completa de Samurai E a ter mais alguns E depois também O estilo de luta Não tem um estilo masculino De espada e escudo Tem o feminino Da Sofitia Que é muito fixe Mas E o Canislau dá a volta a isto E vence Boa Obrigado-se a tela Espectador Por ter visto mais um combate Até ao próximo Bacalhau E Znau Bacalhau 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 Obrigado.